Olá! Após ter feito o registro do nível operante e o treino ao bebedouro, você iniciará a modelagem propriamente dita. Modelar um comportamento nada mais é do que ensinar a um organismo um comportamento novo. Neste caso, você irá ensinar o rato a pressionar a barra que se encontra à esquerda dele. Para ensiná-lo a pressionar a barra, ou seja, para modelar o comportamento de pressionar a barra, você utilizará reforço e extinção. O rato aprendeu que quando ouve o barulho, pode se dirigir ao bebedouro que haverá água lá. Tudo o que o rato fizer que for seguido de água, ele fará mais vezes. Se ele olhar para cima da caixa e você acionar o bebedouro, tornará-se mais provável que ele olhe para cima novamente. Como você quer ensiná-lo a pressionar a barra, você irá acionar o bebedouro quando ele olhar para a barra da esquerda ou se dirigir em direção a ela, como ele está fazendo agora. Veja que ele cheirou a barra e o bebedouro foi acionado, disponibilizando cerca de 3 segundos de água para o rato. Reforce cada comportamento várias vezes com a apresentação de água até que o rato emita esse determinado comportamento repetidas vezes. Veja que estamos reforçando ainda o comportamento de cheirar a barra. Você deverá reforçar cada passo, ou seja, cada comportamento em direção a pressão a barra, até que o rato aprenda a emití-lo com frequência, ou seja, ele bebe água no bebedouro e emite o comportamento novamente. Quando ele assim o fizer, você para de reforçar este comportamento e espera que ele faça algo mais próximo em direção a barra. Após um determinado passo da modelagem ter sido aprendido, você deve colocar o comportamento que está sendo emitido em extinção, ou seja, parar de apresentar o reforço. Note que agora não estamos reforçando mais o rato por cheirar a barra. Veja que o reforço foi apresentado somente quando o focinho foi rapidamente colocado acima da barra. É importante lembrar que se o rato ficar muito tempo sem emitir o comportamento que você deseja, sem dar o próximo passo, você deve voltar a reforçar algumas vezes o passo anterior. Neste caso, se o rato ficar muito tempo sem, por exemplo, colocar o focinho acima da barra, o comportamento de cheirá-la deve ser reforçado novamente. A modelagem é um processo que levará algum tempo. Dependendo da sua preparação, ela pode tomar de 1 a 5 aulas. Note agora que o reforço só está ocorrendo quando o rato coloca o focinho acima da barra. Para que ele pressione a barra, seu focinho deve estar acima dela. Veja que não estamos mais reforçando o comportamento de cheirar a barra. É necessário aguardar que ele emita o comportamento mais próximo. Então, assim que ele emitir o comportamento de colocar o focinho acima da barra, este comportamento será reforçado. É importante lembrar que quanto mais próximo for o reforço do comportamento, mais rápido o rato aprenderá. Veja que imediatamente após colocar o focinho, o reforço foi apresentado. Note agora que neste ponto da modelagem, estamos exigindo um passo adiante. Não é mais suficiente que o rato apenas coloque o focinho acima da barra. Agora começamos a modelar o seu comportamento para que ele coloque a pata na barra ou que ele toque a barra. Fique atento às patas e quando elas se moverem em direção à barra, você acionará o reforço imediatamente. Faça isso até que o rato toque a barra. Após modelar o comportamento de tocar a barra, você deverá ensinar o rato a pressioná-la. Fique atento à barra e assim que você ver qualquer movimento da barra para baixo, reforce imediatamente o comportamento do rato. Assim você estará ensinando-o a fazer força para baixo. Quando o rato de fato pressionar a barra, o bebedouro será acionado automaticamente. A sessão de modelagem estará terminada assim que o rato pressionar a barra 10 vezes, ou seja, assim que o bebedouro for acionado automaticamente 10 vezes. A sessão de modelagem estará acabando com brincadeira.